Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do curso grátis de opções binárias. E nesta aula eu vou trazer aqui mais uma estratégia para você utilizar nas suas operações. E se você aí não viu as aulas anteriores, eu vou deixar no card aqui acima e também na descrição o link da playlist completa deste treinamento totalmente gratuito que eu trouxe aqui para vocês. Então já deixa o like aqui nesse vídeo, porque o seu like me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo gratuito para ajudar você. E se você caiu aqui de paraquedas desse vídeo, esse aqui é um treinamento totalmente gratuito de opções binárias que eu trouxe aqui para o canal. Então você pode aí ter um acesso a um treinamento 100% gratuito. Basta aí se inscrever no canal e deixar o sininho das notificações ativado, porque ainda tem muito vídeo para vir aqui de estratégia e de demais outras aulas aí de um curso básico de opções binárias. Então, bora lá! Hoje eu vou falar sobre Fibonacci. A Fibonacci é também uma das estratégias mais utilizadas aí no mercado financeiro. Eu gosto muito de utilizar a Fibonacci. Eu vou mostrar para vocês aqui na minha tela como você pode utilizar para fazer as suas operações. Vou te ensinar a como colocar a Fibonacci do jeito certo no gráfico e a como efetuar uma operação. Então, bora lá para a minha tela. Bom pessoal, eu estou aqui no Euro USD. A primeira coisa que eu tenho que identificar aqui para traçar uma linha de Fibonacci é uma pernada. O que é uma pernada? Uma tendência grande de queda ou uma tendência grande de alta. Então, perceba que aqui, ó, eu já abri o gráfico no Euro USD, está em tempo real, tá? Então, olha aqui para você ver que teve uma pernada bem grande de queda. Então, eu vou vir aqui nesta ferramenta e aqui embaixo, linhas de Fibonacci. Pronto. Agora, eu vou vir aqui deste pavio aqui em cima, vou dar um clique, vou descer até o pavio aqui embaixo e dar outro clique. Beleza. Bom, por que colocar no pavio? Muitas pessoas colocam aqui no corpo da vela ao invés do pavio. Não tem problema nenhum, não muda muita coisa, tá? Você pode traçar tanto no pavio quanto no corpo. Eu acho que é mais um jeito de operação. Tem muitos trades aí experientes no mercado que colocam sempre aqui no corpo da vela, ó. E eu coloco já no pavio. E tem funcionado muito bem. Então, vamos lá. Como funciona essa operação? A linha de Fibonacci, perceba que ela aqui, ela tem uma queda. Nesta queda, nós temos 100% de queda, por exemplo, tá? Que vai deste ponto aqui até o ponto de cima. Então, veja que aqui tem algumas linhas. E aqui em cima tem o 100, de 100%. Então, aqui, ó. Veja onde está o 50 aqui, de 50%. Está bem no meio. Esse 50 aqui significa 50% de movimentação desta queda. De 100% desta queda, aqui é o meio, 50%. Então, nós temos a linha de 23,6%, de 38,2%, 50%, 61,8% e 100%. Então, como funciona a operação? Primeiramente, aqui eu sempre pego a operação na linha de 50% e na de 61,8%. Eu nunca pego 38,2% e 23,6%. Tem muitas pessoas que pegam o 38,2%, mas eu não. Eu gosto de operar aqui em 50% e 61,8%. Então, como seria? Ele deu essa queda, você traçou a Fibonacci. Agora, o mercado vai fazer uma correção. Esta correção, assim que ele bater aqui, ó, na linha de 50%, você faz uma venda para a próxima vela. Bom, simples a operação, né? Então, por exemplo, aqui veja que essa vermelha aqui, ó, não tocou. Ela não tocou, não seria uma operação. Essa verde já tocou. Então, aqui mesmo, eu abri a operação de venda para finalizar nessa próxima vela. Veja que ele rompeu. Então, aqui, né, o coração ia ficar apertado aqui na hora da operação. Mas na próxima vela desceu e deu vitória. Tá. A segunda vez aqui, ó, ele praticamente pegou. Eu até pegaria essa entrada aqui. E daria vitória também. Como funciona? Eu só pego duas vezes. No máximo, uma ou duas vezes. Então, aqui, ó, ele bateu. Você fez a operação, vitória. Bateu, fez a operação, vitória. A terceira vez, daria vitória também. E a quarta também daria vitória. E até a quinta daria vitória. Mas já é muito arriscado. Eu aconselho você a pegar, no máximo, duas vezes. Pegou duas vezes, descarta a linha e pronto. Então, vou apagar ela aqui e procurar mais outra. Vamos lá. Vamos procurar aqui mais outra grande tendência aqui de alta. Aqui, ó. Tem uma tendência de alta aqui bem forte, olha. Eu tô no gráfico de M5. Você pode fazer essa operação no gráfico de M15. Não tem problema. É só respeitar o tempo da vela. Então, vamos lá. Teve uma alta aqui, 100%. Olha aqui. A vela bateu na linha de 50. Olha, essa aqui é a linha de 50. Você faz uma compra pra finalizar na próxima vela. Vitória. Beleza. Bateu de novo. Olha aqui. Compra pra próxima vela. Vitória. Beleza. Então, depois já não pegou mais. Descarta a análise. Então, pegou aqui. Acabou. Não usa mais a Fibonacci. Vamos encontrar mais outra aqui tendência. Isso daqui, ó. Já não leva em consideração. Por quê? Isso aqui é uma vela típica de evento, tá? Típica de algum evento ou alguma notícia aí que rolou. Se você não sabe o que é evento, notícia, tem uma aula também de calendário econômico. Tá lá na playlist, que tá no CAD e aqui na descrição. Então, beleza. Deixa eu ver aqui mais outra. Olha, isso aqui é uma alta muito grande, olha. Mas ficou aqui, lateralizou, então eu já não considero. Eu considero aquelas que são realmente queda mesmo. Aquela que vem uma queda aí bem grande. Olha aqui pra você ver uma alta. Então, eu vou pegar aqui deste pavio. Traçar aqui até este último pavio. Beleza. Olha, o gráfico aqui corrigiu. O que é isso daqui, ó. Primeiro, ele teve uma grande alta. Toda grande alta tem uma correção. Como toda grande queda também tem uma correção de mercado. Então, ele teve uma grande alta e desceu aqui pra corrigir o preço. E a hora que ele desce e bate na linha, assim, 50 aqui, significa que ele desceu 50% da alta. Então, ou seja, ele pegou aqui na linha, uma compra pra próxima vela, vitória. Bateu a segunda vez, compra pra próxima vela, vitória. Olha o que eu falei pra vocês. Bateu a terceira vez, compra pra próxima vela, derrota. Então, a terceira vez já é mais perigoso. Lembrando que pode dar derrota na primeira ou na segunda entrada? Pode sim, é claro. Isso é mercado. Por isso existe um gerenciamento de capital pra você proteger o seu capital. Que já tem a aula aqui já no canal. Então, pessoal, aqui ó, a estratégia de Fibonacci, ela é simplesmente isso daqui. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui no gráfico real acontecendo agora. Não tem. Eu vou abrir alguns pares aqui pra ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Beleza. Aqui nós estamos vendo que tem uma grande alta. Mas, ele não tá corrigindo, então eu acho que não é legal mostrar pra vocês isso aqui, não. Deixa eu ver. Cade CHF. Também não. Audi JPY. Bom, aqui teve uma grande queda. Então, vamos traçar a linha aqui. Seria até aqui, ó. Beleza. Bom, aqui é um exemplo que ocorreu agora há pouco mesmo, né? Tá no gráfico de M5, ocorreu agora há pouco. Olha, ele subiu, praticamente pegou na linha de 50, eu até pegaria essa ordem aqui, tá? Ele quase que encostou, venda pra próxima vela, vitória. Então, ele não pegou a segunda vez. Daria sim pra pegar uma segunda ordem aqui. Mas eu gosto de pegar a primeira, no máximo a segunda aqui, eu já não pegaria a segunda. Mas por que eu não pegaria? Porque eu já tenho experiência de mercado, tempo de tela. Isso você vai adquirir no decorrer do tempo. Bom, pessoal. Assiste essa aula aqui mais de uma vez, se você não entendeu. Faça o teste aí no gráfico. Se você ainda tá inseguro pra operar na conta real, opere na demo. Só pra você ver como funciona, tá? Não fique aí operando na demo, achando que você vai replicar isso na real, que não vai, tá? Então, quando você faz uma operação na demo ali, você vê, tem 10 vitórias seguidas, você fala, opa, vou partir pra real e ficar rico. Aí, quando você chega na real, é loss um atrás do outro. Então, por que isso? Porque isso envolve emocional, envolve o seu psicológico. Quando você entra na real, é dinheiro de verdade, ali é dinheiro suado do seu bolso. Então, eu não aconselho. Treinar na demo é simplesmente pra você entender como funciona. Bom, e vou deixar aqui em cima no card, como eu falei, e na descrição, a playlist completa do treinamento. Assiste todo o treinamento, que com certeza vai ajudar você. E se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque tem mais aula pra vir e você já vai receber a notificação desta aula. Então, deixe o sininho das notificações ativado. Um abraço, falou, valeu!